Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de sábado, 19 de outubro de 2024. Viraliza nesse sábado um vídeo incrível de dona Daniela Lima, blogueira lá da rede Globo Lixo de Televisão, onde recapitularam a época que Lula venceu as eleições e ela dizia que tudo ia melhorar e tudo mais. Fizeram um plano de fundo mostrando, um ano e meio depois, qual é a atual situação, qual é o atual cenário do Brasil, mostrando as notícias de aviões no chão, o preço subindo, toda a inflação. Vou trazer aqui os detalhes para vocês, se der tempo eu também quero trazer um vídeo da própria Globo mostrando que o PT é expulso de São Paulo. A coisa está tão feia, tão feia, que até a base, o povão mesmo, na capital parece que cansou do Lula e a sua patota. Também tem alguns outros desdobramentos que eu quero trazer para vocês, inclusive hoje temos o presidente Bolsonaro em Belo Horizonte tomando um café com o Bruno Engler, lembrando né, vou deixar passar. Agora que está no segundo turno, já está praticamente eleito, aí vem Zema, volta o cão arrependido com seu rabinho entre as pernas, dizendo que apoia, mas lembrando que no primeiro turno foi contra o presidente Bolsonaro. Falando em quem vai contra o presidente Bolsonaro, eu vou fazer aqui uma exposição de uma pessoa que muita gente costuma me criticar quando eu trago matérias. Falo sobre, para mim, um dos piores lixos da política brasileira, chamado Deltan Dallagnol. Aquele que diz que precisamos do eleitor do Bozo, mas não do Bozo. Deltan diz que Cristina Gramel não tem perfil para gestão e aponta suspeita sobre vice. E aí vem o Carlos Bolsonaro detonando a hipocrisia do Deltan, do Deltinha, né, para alguns. Críticas avassaladoras, melhor perder de pé do que ganhar de quatro, como diz Ricardo Salles, analistas políticos destilando razão nos programas de internet, críticas ao partido. Ah, esqueci. Como não é o Bozo, não há toda aquela fúria orquestrada dos arautos da moralidade. Por favor, precisam mais de que... Para que enxergarem aí a eterna metodologia repetida, repetitiva, de somente querer destruir o Bozo? Compartilhando aí a manchete. E aí ele continua. Não precisam nem ser, nem se ater aos candidatos, mas às cobranças. É transparente que há diferenças absurdas. E é muito covardia o que estão fazendo com o Jair Bolsonaro, enquanto outros partidos e políticos agem como mansos. É um jogo muito desleal e claramente com o intuito de desgastar um e aliviar outro. Isso está ocorrendo desde as eleições. É tudo muito mais grave do que o período eleitoral. É absurdamente querer entregar a cabeça de um para favorecer o outro em nome de um projeto de pura defajuto e dissimulado. Daniel é nomeado embaixador do Partido do Novo para recrutamento de candidatos às eleições municipais de 2024. Ganha o mesmo salário de deputado federal. Está nas cobranças com as espadas na mão e sangue no teclado. Está aí as palavras de Carlos Bolsonaro. Pesado, mas para mim nada mais esclarecedor do que isso aqui. Agora, me desculpa, você que gosta de Deltan, espero que abra seus olhos. Há tempos, há tempos, eu e diversas outras figuras vêm tentando abrir os olhos da população acerca desse cara que, inclusive, esse é um que tem poder sobre alguns evangélicos. Evangelho de bom coração, não estou falando de gente manipuladora não, que acabam caindo na onda desse cara que, para mim, é um dos piores lixos do cenário político. Falando ainda sobre o nosso cenário político, o Antônio Globo traz aqui, Revista Oeste, PL expulsa deputado Júnior Mano por apoio a candidato PT em Fortaleza. E aí o Antônio diz, justo, já vai tarde. Lembrando que o parlamentar reuniu 41 prefeitos em evento para ajudar o petista Evandro Leitão. E o que me traz muita tranquilidade e muita paz e muita esperança em dias dos melhores é esse post que a Atsugue traz aqui sobre essa situação. Presta atenção. O deputado foi expulso do PL por apoiar o candidato do PT em Fortaleza. Diz que a ordem veio de Bolsonaro. Em sua defesa ele diz, as pessoas estão acima do partido. Por isso irei de Evandro Leitão. É verdade. Agora use a mesma desculpa dizendo que você apoiará o projeto concorrente da empresa onde você trabalha. Que bagunça. Cada um quer fazer o que dá na telha. Mas não quer acarar o ônibus e puxa cartada de vítima de perseguição. Não vou trazer nenhum vídeo desse cara, mas eu quero chamar atenção aqui para o texto que ele diz. Acabo de receber uma ligação do presidente estadual do PL, Carmelo Neto, do qual o seu líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pede a minha expulsão do partido por eu apoiar o candidato Evandro Leitão para a prefeitura de Fortaleza. Votei em Bolsonaro em 22 e quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão. Expus meus pensamentos e decidi que o melhor para a capital e virei vítima de perseguição. As pessoas estão acima dos partidos. Por isso irei de Evandro Leitão. O cara diz que é... A mesma turma que diz que é bolsonarista, mas não ouve Bolsonaro, mas que é independente, tá aí, ó. Hoje, no colo do PT. Por isso que quando eu ouvi alguns comentários eu ficava pé da vida. Sou bolsonarista sim, mas vou em outro candidato. Bolsonaro não manda em mim. Aí a turminha do Bolsonaro não manda em mim, do Bolsonaro é só alguém que eu admiro. E aí a Raquel faz até um comentário que eu acho bem interessante. Pra mim, o verdadeiro bolsonarista jamais ficaria do lado de nenhum petista. O sujeito tem que ser expulso mesmo. E aí a cereja do bolo vem com o Josafá, que mostra como que a população tá ligada nas entrelinhas e não tá mais caindo em qualquer conversa fiada. Esse cara já vinha dando vários sinais. Aparecia em eventos do PT, tirava fotos contra o político do partido e até apareceu em fotos com o Eumano de Freitas, o governador. Foi merecido. A política daqui precisa de um choque de realidade e muita limpeza. Em que ano anterior alguém conhecia as figuras aí regionais da política? Olha a transformação que o presidente Bolsonaro traz pro cenário político. Antigamente, a gente tava ficando sabendo de algumas figuras que mais apareciam. Hoje, qualquer um que se arrisca a se aventurar no cenário político vai ser acompanhado pelo povo. Vai ser fiscalizado pelo povo. Isso aqui mostra o quanto a população tá amadurecendo e tá entendendo a importância de saber em quem tá votando. Não é porque aparece com a fotinha do Bolsonaro, não é porque o cara tá lá no partido que diz que é do Bolsonaro e é claro que ele tá correndo do mesmo lado que a gente. Tem, sim, muito lobo ali, né? Disfarçadinha ali e tudo mais. Tem pele de cordeiro. Tem muita coisa brilhando que não é ouro. Nem tudo que é luz é ouro. E isso daqui mostra como eles vêm caindo por terra. Assim como aí vem a parte que eu gosto demais. O melhor vídeo do século. De acordo com o Ravel Gloves, eu concordo. Churrasco mais caro, presas carnes tem a maior alta desde 2020. É um apanhado das últimas notícias da economia, relembrando o que a dona Daniela Lima diz em um passado não tão distante. Olha isso aqui que interessante. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tem um aspecto... Vai voltar... Tá aí, ó. Lembra desse dia em que a dona Daniela Lima catava uns gráficos lá? E o melhor, né? Aviões ficam no chão enquanto as presas passagens decolam. Taxa das blusinhas quando começa a valer. Preço de carne disparado. Como que fica agora? Óbvio, né? O povo detona. Tragam o Oscar. O Lula falou que ele já soube comer carne. Tô vendo, né? Será que gosta mesmo? Esse é o retrato real da situação em que vivemos. Isso só pode ser um programa de comédia. E por aí vai. E pra finalizar, enquanto tudo isso acontece na Rede Globo Lixo, o desencanto de ministro de Lula com o próprio governo. Parece que o amor acabou. E só sobrou Daniela Lima nos braços do Lula. E por enquanto, vamos ver até onde isso vai. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Clica no botão de compartilhar. Manda esse vídeo pra frente. Comenta aí o que vocês acham disso tudo. Deixa a sua análise também sempre muito importante. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado, Toker Code, abaixo tem a chave Pix. Você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho e trazer informação diária pra vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.